Música 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 Beleza Aqui é o Felipe com mais um feed com o skyboard Mugaram o lobby com o skyboard e aqui com o skycraft Mas bom Bora lá Eu estou jogando aqui agora O último feed foi aqui Ah eu vou pesquisar e pegar uma sala Música 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 Transformado em Hypixel galera Música 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 E assim ficou pronto Deixa eu ver o pescador Escracaram o Skywalks aqui com o Skycraft Acho que eu nem vou mais tocar aqui galera Só que escragaram Olha, estamos transformando aqui em Hypixel agora E aí E aí E aí E aí Ah, pênis. Drog. Bom, galera, sinceramente, vai ser o nosso último vídeo aqui no Skycraft, tá? Eu vou passar a gravar mesmo lá no MC Central. Ou talvez eu grave e aconselhe com o MC Skybox aí que lançar. Ah. Tchau. 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 Eu vou instalar a recenerar minha pílga. 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 Então agora é. Tchau Skycraft. Então é isso. Gostou desse vídeo? Deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou. Tchau. Tchau.